Tyson, porque eu não entendo, cara, futebol é emoção, é emoção, e aí eu tô ali na real, é mais pra dar as direções e o ritmo, a energia do lugar ali, tá ligado? Eu tenho essa característica que eu tenho uma energia forte, eu tenho uma presença marcante, e eu consigo colocar a energia nos lugares que eu tô, transformar, botar no meu ritmo, tá ligado? E aí eu tenho que usar isso a meu favor. Pedrinho, eu não sei se tu tá me ouvindo agora aí, o próprio podcast DDD53 é uma referência pra nós aqui, pra nós dois, pra mim, pro Jairson. Nossa, pô, valeu! Nossa, quando a gente começou, lembra da gente assistir e pensar um pouco, justamente como vocês, e a gente fala isso, inclusive aqui, o Jairson, é uma frase do Jairson, que pelo fato da gente não ser comunicador, a gente não ser jornalista, a gente é bancário, a gente acaba abordando, muitas vezes, algo que não é o convencional. E te perguntando sobre isso, que tu já deu uma pincelada aí e comentou também a questão do futebol aí em Pelotas, a gente entrevistou o Torres, né, daí de Pelotas, que fez uma cobertura absurda sobre o futsal aí na cidade, que é justamente, como tu tava comentando, um tema que não é muito explorado, né? Tu não acha que as pessoas com um pouco mais de idade tão vindo pro Instagram, tão vindo pra internet e é um lugar onde essas pessoas também precisam conversar sobre coisas aqui da nossa região, cara? Com certeza, mano, com certeza. E outra, eles têm muito tempo livre, porque geralmente podem ser aposentados, então eles estão ali buscando cultura, conhecimento, eles consomem. É uma nova faixa etária de consumo que tá se formando, tá ligado? Porque a galera vai viver até os 100 anos. Então, cara, tem que ter entretenimento pra essa turma, tem que ter esporte, tem que ter saúde, tem que ter informação, eles têm que ter espaço pra falar. A minha mãe, cara, tá com 65 anos, ela é professora a vida toda, mas ela tá entrando no digital e ela tá, e ela tá recebendo muito contato de pessoas 60 a mais, sabe? Porque, cara, tem a solidão, tem muita solidão por aí, tá ligado? As pessoas ficam abandonadas, as famílias esquecem, todo mundo tem a sua vida. Então, tem toda uma comunidade aí pra se formar. fazendo uma análise pra políticas, se forem ver, não é certo ou errado nem nada, é só uma análise. Olha o que foi esse movimento do Bolsonaro, mano, que eram muitas pessoas de 60 anos ou mais, que, isso é uma visão minha, que eu acho que encontraram ali, nesse movimento, um grupo, um pertencimento, um propósito novamente, pra se unir, pra conversar. Cara, porque ele estava em casa trancado, tu entendeu? Então, a galera de 60 anos ou mais tem que entrar pro digital, tem que entrar, porque tem muita ideia pra ser compartilhada, muito conhecimento, mano. Cabelo branco não se pinta, né, Tony?